E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aí com mais um Rádio Código de Desafios E bom galera, peço a vocês que se inscrevam no meu canal aí Divulguem pros seus amigos aí, primo, parente, qualquer um aí Divulguem o meu canal aí, pedem lá pra eles se inscreverem lá E vamos ver qual o desafio que é hoje Luante, desafio a comer uma cebola inteira Só isso? Vamos lá né Tá aqui a cebola Pra vocês verem É uma cebola É uma pequenininha que tinha em casa Mas é uma cebola né Vamos lá né É uma cebola Ah! Ai, 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 ai... Desse o meu alho... Ai, ai... 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 O que é isso? 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 Consegui nem falar, galera E é isso aí Curta aí Espero que vocês gostem desse vídeo Dá like, deixa a mão no like aí Se inscreva no canal E aperta Aperte o sininho Pra vocês não perderam nenhum vídeo meu novo que eu postar Valeu, divulgue pros seus amigos aí E vamos que vamos Valeu